Saudade do seu país, Brasil também nesse caso, sento saudade do Brasil, da Bolívia, sento saudade? Rapaz, o que eu mais sinto saudade é de casa, não só do Brasil, na Bolívia, eu sinto saudade da minha família, né? Porque a gente tá muito longe sozinho, querendo ou não, a gente tem muito amigo aqui, mas não tem nenhum familiar, não tem nenhuma pessoa aqui que entenda. É muito complicado, mas saudade a gente sempre sente, principalmente da comida, a comida lá... Olá, bem-vindo de novo, pessoal, mais uma vez, eu sou eu, David Pont, SPJ, bem-vindo de novo no meu canal. Então, hoje em dia, nós vamos continuar com o programa, como é que é ser um estudante francês aqui na Rússia? Então, hoje nós estamos aqui com o estudante, eu convidi ele para que possamos saber um pouco sobre o seu experiência como estudante francês aqui na Rússia. Então, eu vou falar com ele, então, você fala inglês? Um pouco, ok, então, qual é a língua que você se sente confortável falando? Espanyol, português e rússia. Ah, rússia. Bom, então, eu falo espanhol, não é? Sim, eu falo muito bem, o espanhol é meu segundo idioma, então, é muito bom. Bom, então, você pode me dizer onde você é? Eu sou de Bolívia, eu estou em Latinoamérica, um país pequeno, mas é muito bonito. Bom, então, você disse que falas como espanhol, português também, e como é que falas português? Bom, eu falo português porque meu pai é brasileiro, eu vivi 10 anos de minha vida em Brasil, meu primeiro idioma que eu aprendi foi português, assim que é meu idioma natal, é português, não é espanhol. Bem, eu acho que podemos falar português também, assim que, bom, é isso. Bom, não se sabe nós, se somos angolais, então, em Angola falamos também português, e, por suposto, também falo português. Muito bem, então, eu gostaria de falar com vocês mesmo, um pouco sobre a sua cultura, ou sobre tudo o que vocês sabem sobre o meu país, porque eu acho que os angolais gostam do Brasil, porque eu gostaria de saber muito mais sobre isso. Bem, eu acho que podemos falar português porque falas português também, português é a nossa língua nativa em Angola, a língua que a gente fala lá em Angola, e visto que também é brasileiro, nesse caso, é brasileiro, e também tem a língua portuguesa como sua língua nativa, deixa-me já perguntar, quanto tempo faz que você está aqui na Rússia? Olha, eu cheguei aqui na Rússia já faz oito meses, eu comecei a praticar o russo aqui, e o português veio comigo desde o Brasil, morei dez anos lá, como eu falei para vocês anteriormente, mas agora eu estou aprendendo o russo bem melhor, conhecendo novas pessoas, como o nosso amigo aqui, o Davi, e, bom, a Rússia é um país bom. E, bem, como é que tem sido essa experiência de viver aqui na Rússia? Nesse pouco tempo que estás aqui, quais foram os pontos positivos e negativos que você pode tirar? Olha, os pontos positivos da Rússia, brother, é conhecer muita gente, eu gosto muito daqui porque é um país muito grande, um país onde você conhece muitas culturas, não só a cultura russa, né? E os pontos ruins foi que nesses oito meses que eu estou aqui, aconteceu esse negócio que vocês sabem, da guerra, tudo isso tem, a economia russa foi por saco, tudo foi por água abaixo. Mas tirando esses imprevistos, a Rússia é um país muito bonito e não somente o país, as pessoas, as mulheres, tudo isso, é muito bonito daqui da Rússia. Eu gosto muito. E sobre essa situação da guerra, isso te afetou de alguma forma direita, em direita? Afetou de uma forma direta, basicamente, porque como vocês sabem, a gente é estrangeiro e tudo isso mora aqui, o problema para nós foi muito trazer dinheiro, foi conseguir o dinheiro para se manter aqui. E teve uma época onde o dólar estava muito baixo e para nós o Rússia era muito caro e não dava para tutar as coisas, e foi bom, aqui teve que viver como pôde. Na verdade, isso do dólar, nesse caso, a forma de conseguir dinheiro, de nossos países e nossos pais terem que mandar dinheiro para nós, realmente ficou muito complicado, não só para ti, para muita gente, como para mim também. Mas pronto, conseguimos achar alguma forma de superar isso, achar alguma coisa para fazer e conseguir dinheiro. Mas bom, em que você está estudando aqui? Olha, eu vou entrar na administração que eu vou fazer aqui na Rússia, quero aprender muito mais sobre a economia russa e tudo isso, porque quero levar isso para o meu país e ajudar, de alguma forma ajudar. A economia é muito boa para o mundo inteiro. Bem, normalmente dizem, né? A Rússia me escolheu ou eu escolhi a Rússia? Nesse caso, para ti, a Rússia te escolheu ou você escolheu a Rússia? Você foi atrás, eu sou estudante bolseiro, certo? Sim, eu tenho uma bolsa de estudo, graças a Deus, estou estudando pela bolsa. E respondendo a essa pergunta, foi a Rússia que me escolheu, mano. Foi a Rússia que te escolheu. E como é que funciona isso? É difícil ganhar a bolsa no Brasil? É fácil conseguir uma bolsa? Olha, como eu falei, eu venho da Bolívia. Eu consegui a bolsa na Bolívia. Lá na Bolívia não foi muito difícil. Eu tenho minha namorada aqui na Rússia. Ela veio comigo da Bolívia. É uma história muito engraçada, porque eu já estava estudando na Bolívia. Eu já tinha três anos estudando, entrou a pandemia, a universidade fechou. E o meu sogro falou para mim, você não quer estudar na Rússia? Bom, já que estamos no caminho, vamos embora. Fiquei um ano estudando russo na Bolívia e ganhei a beca de estudo pela uma senhora, que ela é o cônsul russo lá na Bolívia. E ela me ajudou a vir para cá. E agora eu estou aqui. Sérgio, mas isso quer dizer que você saiu da Bolívia para cá. E sente saudade do seu país, Brasil também, nesse caso. Sente saudade do Brasil, da Bolívia. Sente saudade? Rapaz, o que eu mais sinto saudade é de casa. Não só do Brasil, na Bolívia, eu sinto saudade da minha família. Porque a gente está muito longe sozinho. Querendo ou não, a gente tem muito amigo aqui, mas não tem nenhum familiar, não tem nenhuma pessoa aqui que entende. É muito complicado. Mas saudade a gente sempre sente. Principalmente da comida. A comida da Bolívia, do Brasil, o churrasquinho é muito bom. E tendo em conta que já estás aqui na Rússia há oito meses, o que você acha do método de estudo, do método de ensino dos professores russos nas universidades e tudo mais? Olha, eu acho muito bem, porque aqui eu vejo que eles dão o sangue para ensinar o aluno. Lá na Bolívia, por exemplo, na Bolívia onde eu estudei, no Brasil e tudo isso, tem professor que não importa. Ele fala, não, não fez, não fez, tá bom. Dá uns 200 bolivianos, que seriam uns 2 mil rubros para mim e a gente faz você passar. Não, aqui é meio mais complicado, né? Isso daí eu gosto que o professor seja duro com o estudante que faça a nós aprender. Esse eu gosto. Aqui é um ensino bom. Bem, e por último, nesse caso, para saber aqui, para estudar em russo, certo? O que você acha da língua russa? É difícil, é fácil? No começo, no começo é um pouco complicado, porque não muito sabe, mas a língua russa tem 33 letras no alfabeto e das 33 são dois sons. Isso daí para nós é diferente, pô. Querendo, não tem novas letras. Eles usam uma letra aqui no, por exemplo, português, espanhol, qualquer outra língua. A letra P para nós é P, para eles é a letra R. E assim vai complicando, mas de acordo vai passando o tempo, você vai estudando, você vai falando, vai ficando mais fácil, né? Certo. Bem, então não tem nem conta que falar de português, falar de espanhol, russo. Sabia que falta só mais uma língua para você se tornar poliglota. Eu estou em busca dessa quarta língua para mim. Eu estou começando também a falar um pouco mais de inglês, né? Eu estou praticando, estou estudando, mas, se eles quiser, ano que vem já a gente vira poliglota como o nosso amigo aqui. Certo, certo, certo. Bem, então, para fechar aqui, qual é o conselho que você deixa para aqueles estudantes, daquelas pessoas que estão assistindo esses vídeos, né? Que pensam, talvez, no futuro, próximo, vir para cá, na Rússia, para estudar com o estado qualquer ou por conta própria. Qual é o conselho que você tem para eles? O conselho que eu dou é não desistir nunca. Corre atrás. Se você vai ficar sentado, se ficar deitado aí esperando alguma oportunidade, nunca vai chegar. Corre atrás, levanta, se esforça e você vai ver que a sua vez vai chegar. Vai conseguir. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado aqui ao Douglas. E aí, pessoal, é tudo que a gente tinha para hoje. Falamos aqui com o nosso estudante Douglas, que já está aqui na Rússia há um tempinho e pudemos aí ver a experiência dele, saber um pouquinho da experiência de vida que ele teve aqui na Rússia sobre a língua russa, a cultura russa aqui. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, se é a primeira vez aqui no canal. E valeu por chegar até o final do vídeo. Tamo juntos.